Fala pessoal, professor Helena aqui do Matemática Raiz e estamos hoje com mais uma videoaula sobre equações exponenciais. Esse assunto aí que geralmente é no primeiro ano do ensino médio, que particularmente eu adoro, mas, né, às vezes traz algumas dificuldades, alguns empecilhos, então a gente vai ver aqui alguns dos casos e como resolver. Então, olha só, a gente tem aqui a primeira equação exponencial, que é 2 elevado a x mais 1, tudo no expoente, igual a 128 elevado a x. Nós precisamos encontrar o valor do x. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, eu tenho que deixar as bases com o mesmo número, ou seja, a potência toda que eu tenho dos dois lados ali tem bases diferentes. Então, o nosso objetivo é tentar deixar essas bases iguais. Como o 2 é um número primo, ele não é possível de ser fatorado, fica desse jeito. O 128 eu vou decompor ele. Para decompor o 128, vamos lá. 128, eu vou começar simplificando ele por quanto? Por 2, que é um número primo, que vai dar 64. 64 dá por 2, que dá 32, dá por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, 2, que dá 4, 2, que dá 2 e, vamos lá, 2, que dá 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 2 elevado a 7. Então, o 128, ele está elevado a x, mas agora nós vamos escrever ele como 2 elevado a 7, uma potência, e ainda tem o x lá fora. Pois bem, agora nós vamos multiplicar esses expoentes aqui. Então, o 2 elevado a x mais 1 permanece, e a gente vai ter, deixa eu só apagar esse 1 aqui que ficou bugado. Eita, apagar aqui, pronto, e vamos voltar para cá. Eu vou fazer, então, a multiplicação, 2, 7 vezes x, 7x. Agora, a gente chegou no nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? As bases iguais. Posso cancelar as bases, então, e eu vou ter x mais 1 igual a 7x. Vejam que agora não passa de uma equação do primeiro grau, né? Com uma incógnita apenas. Então, fica bem fácil. A gente vai ter x menos 7x igual a menos 1. Então, o 7x foi para lá negativo, e o 1 também acabou trocando de lado. x, todos os que têm x ficaram do lado esquerdo, e os que não têm x foi para o lado direito. Então, continuando aqui, o que vai acontecer? x menos 7x dá menos 6x, igual a menos 1. Aqui, eu já posso fazer tudo vezes menos 1, para tirar esse negativo daqui. Então, a gente vai ter 6x igual a 1. E aí, nós vamos ter o quê? x igual a 1 sobre 6. 1 sexto, que a gente não vai dividir. E também não tem como simplificar. Então, essa aqui é a resposta do primeiro. Exemplo, 2 elevado a x mais 1 igual a 128 elevado a x. Para que essa igualdade seja verdadeira, a nossa solução tem que ser 1 sexto. Beleza, pessoal? Agora, vamos fazer a segunda. Eu vou apagar ali o que eu escrevi e já voltamos. Então, bora para a segunda questão. Raiz quadrada de 27, que não é uma raiz quadrada exata, é um número irracional, elevado a x é igual a 9. É o que está escrito ali. Pois bem, o nosso objetivo é sempre fazer com que as bases fiquem iguais, para a gente poder cancelar e ver qual tipo de equação que sobra para a gente resolver. Então, o 27, eu vou escrever ele como 3³. Lembrando que se a gente decompor o 27, 27 dá por 3, que dá 9, 3 que dá 3, 3 que dá 1. Então, por isso que o 27 é 3³, certo? Então, agora, tem uma raiz aqui que no outro não tinha. Vamos deixar essa raiz como ela está por enquanto. E o 9, a decomposição em fatores primos, já aparece aqui. É 3², certo? O que a gente vai fazer? As bases não podem ser canceladas por causa dessa raiz. Então, eu vou transformar a raiz numa potência com expoente fracionário. O 3 permanece. E aí, aqui, o 3, que é o expoente do nosso radicando, vai para o numerador da nossa fração, que vai ser o novo expoente. E aqui, o índice, quando não tem nada, é sempre o número 2, certo? É uma raiz quadrada, começa no número 2. Vai, então, para o denominador. E isso está elevado a x, que é igual a 3². Então, antes de cancelar esse 3, eu vou multiplicar os expoentes para sumir com esse parênteses. 3 vezes x, 3x. Embaixo, 2 vezes 1, 2, igual a 3². Então, o que a gente vai fazer agora? Corta os 3. 3x sobre 2 é igual a 2. Agora, aqui, eu posso fazer uma multiplicaçãozinha cruzada. 3x é igual a 2 vezes 2, que dá 4. x, então, é igual a 4 sobre 3, que eu também não vou simplificar, porque dá uma dízima periódica. Então, essa é a resposta. Significa que a solução do nosso problema é 4 terços da letra B. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, que vai ser um prazer responder, gente. Então, vamos lá.